Olá galera, aqui estou mais uma vez mostrando para vocês nossas granjas e como vocês podem ver aqui temos algumas caixas de plástico normal e é assim, eu vou mostrar aqui como é que é feita a coleta dos ovos hoje, nesse dia de hoje que nós estamos fazendo a coleta. Tem os ovos que são descartados e são jogados fora, por exemplo, esses da cor mais esbranquiçada, como vocês podem ver, esses aqui são descartados são postos para um lugar fora e é dado um destino para eles, para esses ovos que estão descartados nós aqui usamos para tratar uns porcos, alguma coisa que nós temos aqui e é assim, vejam vou mostrar aqui, esses ovos aqui, por exemplo, todos eles são descartados, são jogados fora esses aqui não tem serventia, por que são jogados fora? uma, vocês podem ver, eles quebram com muita facilidade, eles são os famosos cascamole são os ovos molinhos, por algum motivo a codorninha botou certo, não formou direito a casca do ovo olha, mais um, pode ver, molinho, vou mostrar aqui para vocês, um ovo normal, um ovo bom eu estou meio gripado, mas estão aí, esse é o ovo certo, o ovo bom que ele é durinho e não quebra então, esse tipo de ovo aqui, são os ovos que vão para o consumo esse aqui é um ovo mole também, já acabou de quebrar na minha mão e é assim, aí vai sendo catado os punhados e posto dentro das caixas aí daqui eles vão para um lugar que são, vai ser pesado, vai ser feito, cada caixa dessa vai em torno de 10 kg e 100 gramas, vai um pouco mais, porque cada caixa dessa pesa 1 kg e 140 gramas então é assim, esse aqui também é um ovo mole, como eu tenho uma coloração diferente, meio um jeito marronzinho e esse ovo aqui é descartado, então, pode ver como ele é molinho, não sei se vocês vão conseguir ver é um ovo com uma má formação, ele precisa, por algum motivo, o animalzinho aqui, as cadarninhas acabaram se estressando e formando esse tipo de ovo olha, esse aqui também é um ovo mole, ovo que se quebra com facilidade e deixar um recadinho para o pessoal que vão se inscrevendo no meu canal, para vocês poderem me ajudar com algumas perguntas, alguma sugestão o que vocês puderem estar fazendo, me ajudando fico agradecido tem algumas perguntas também que se o pessoal quiser deixar algum comentário alguma pergunta, aí deixa aí que eu vou estar atendendo e respondendo e peço carecidamente que venham se inscrever no meu canal para eu poder continuar postando meus vídeos aí e isso vai me ajudar bastante olha, esses ovos aqui são todos descartados, são ovos que não que não vão para o consumo uma porque lá na hora do da seleção na hora que vai ser feito que vai para a fábrica que vai ser feito conserva, né esses ovos que vão para a conserva então é o seguinte lá na hora que vai para ser cozido porque o ovo é cozido ele vai estourar antes da hora certa vai arrebentar ele por dentro e vão acabar perdendo uma grande quantidade de ovo então é selecionado os ovos melhorzinho e alguns que meio sujinho também vem com um pouco de cocôzinho da codorna aqui por exemplo não sei se vai dar para mostrar direito mas ele é tipo áspero aqui ó já estourou era um jeitinho áspero a casquinha por causa um pouquinho de cocô e algum resíduo de erração que cai esse também sai fora então é isso aí galera peço para que venham me ajudar curtam os vidros e os vídeos vidro os vídeos olha só que interessante aqui ó vou mostrar para vocês olha o tamanhinho desse ovinho vou pegar um aqui normal ó dá para ver né dá para ver bem aqui ó esse é o ovo normal esse aqui até minha unha está estragada aqui no vídeo meu diz uma marretada em cima do dedo estava partindo uma lenha acabei arrebentando meu dedão mas está aí esse é o ovo normal da codorna olha só olha o tamanhinho desse cabe dentro desse buraquinho olha lá está faltando algum nutriente um pouco de água talvez leva ela fazer produzir esse tipo de ovo aqui tá bom então é isso peço que venham ajudar no meu meu canal e curtam o meu vídeo façam os seus comentários e se inscrevam e se vocês têm alguma sugestão algum vídeo também manda para mim que eu vou estar analisando e vou estar entrando em algum canal também até tenho um grande amigo que está mandando um vídeo sobre criação de galinhas galinha gigante galinha galinha índia assim como é conhecido aqui na minha região e é assim é muito interessante também o modo que ele cria as suas galinhas é isso aí aqui tem as nossas codorninhas vou mostrar mais uma vez para vocês como elas são queridinhas são mansinhas vou pegar uma aqui olha só essa está meio agitadinha espera vamos pegar ela aqui calma não vai querer pular já pulou foi embora vamos pegar outra mais calma um pouco essa aqui olha só faz uma pose para sair no nosso vídeo bonitinho acompanha ela ali antes que ela se machuque é isso aí galera peço que venham curtir como já venham falando nossa estou repetindo demais isso logo enjombe mas é isso aí um abraço para vocês galera me ajude que eu vou estar postando vídeo eu estava no início comecei a postar vídeo todos os dias mas acabei achando isso que podia enjoar sabe o pessoal então eu vou começar a colocar um ou dois vídeos por semana e peço que venham vocês todos aí que sempre estão dando uma olhada no youtube que venham compartilhar nossos vídeos alguma coisa parecida assim para que venham me ajudar no meu canal tá bom então é isso aí um abraço tchau e fui